Vem aí a temporada mais esperada pelos goianos. E é com a gente que Goiás vai mostrar para o Brasil que aqui a nossa praia é o Rio Araguaia. A Record TV Goiás desembarca com toda a sua estrutura para entregar uma ampla cobertura e mostrar as belezas do nosso Araguaia. Tudo isso com a qualidade Record TV que você já conhece. E a responsabilidade ambiental vai ganhar um destaque ainda maior. Vamos produzir dicas, reportagens especiais, programas ambientais com orientações sobre como devemos cuidar dessa nossa riqueza. Afinal, é por meio do Araguaia que famílias tiram seu sustento. O Rio é uma verdadeira fonte de renda para os ribeirinhos e merece toda a nossa atenção. Nossa aventura começa antes mesmo de pegar a estrada. Vamos produzir conteúdo sobre segurança no trânsito, álcool e direção e dicas importantes sobre respeito às regras de sinalização. E para quem estiver no Araguaia, não vai faltar ação para cuidados com afogamentos e acidentes no rio. A Record TV Goiás vai viver o Araguaia com ações especiais e uma arena que promete movimentar essa temporada. Nós estamos preparando tudo e você é nosso convidado especial para curtir mais uma temporada com a Record TV Goiás. Vem com a gente viver o Araguaia. Tomorrow. Tchau! E aí E aí